Olá a todos, bem-vindos ao nosso estudo bíblico nesta quinta-feira, 26 de novembro, estamos a um mês do Natal e eu hoje quero continuar o nosso tema em que mundo nasceu aquela criança. Nós estamos então agora nos três semanas com hoje, olhando brevemente, de forma muito breve realmente, sobre alguns aspectos da cultura, do tempo em que Jesus nasceu. Eu bordei nas últimas duas vezes, para quem acompanhou o estudo bíblico, algumas informações a respeito de cultura, economia, principalmente influência ou a situação a respeito do território de Israel, naquele período em especial Galiléia e Judéia, sob o domínio do Império Romano, ou seja, uma região provincial do Império Romano e que teve bastante significado no contexto de vida e atuação de Jesus Cristo, onde muitos dos seus ensinos só são compreendidos a partir do entendimento histórico e cultural da época em que Jesus vive, sob o domínio do Império Romano. Então, eu abordei basicamente essa questão da vida no dia a dia no Império Romano, dentro da província da Judéia, da Galiléia, dessa região. Então, hoje eu tomei por liberdade nós ainda falarmos um pouquinho a respeito da cultura interna judaica, ou um pouco dela. Nós teremos que fazer muitos estudos bíblicos para falar de toda a questão cultural judaica e também das suas influências, tanto internas como externas. Então, eu pensei, já que nós estamos perto do Natal, eu vou tratar um pouquinho a respeito de crianças ou da educação. Então, por isso, o nosso texto de hoje vai estar baseado em Lucas 2, 40 a 52. É o início da vida de Jesus, a infância de Jesus Cristo. Eu vou ler esse texto, vai estar aí na tela, você pode acompanhar ou pausar e ler na sua própria versão. Certo? Então, vamos à leitura. Eu faço ela aqui. Ali, o menino foi crescendo saudável e forte. Era cheio de sabedoria e a favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém. Sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem, um dia inteiro começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de três dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que ouviam, se admiravam do seu entendimento e das suas respostas. Quando ouviram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isto conosco? Seu pai e eu estavam os aflitos, procurando você por toda a parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Eles não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré. Eles eram obedientes. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria e em estatura no favor de Deus das pessoas. Este é o nosso texto e eu quero te convidar a realmente refletir sobre esse texto um pouco. Porque nós, não especificamente sobre esse texto, mas o que está por detrás desse texto com relação à vida e educação e à cultura do povo judeu, apesar de estarem sob o domínio do Império Romano. Algo que chama a atenção, hoje eu não vou projetar atrás, no fundo, muitos slides, não vou projetar, vamos apenas bater um papo cultural. Quando nós pensamos no tempo de Jesus Cristo, nós temos muitas vezes imagens distorcidas. Exatamente porque as imagens que nós temos em nossa mente, muitas vezes, são como essa que eu vou projetar agora. Essa é a pintura da ceia feita por Leonardo da Vinci. Na nossa, digamos assim, cabeça, na nossa mente, na nossa memória, muitas vezes, essa é a imagem que nós temos do ambiente, da cultura, enfim, de tudo o que rodeia Jesus Cristo, o seu tempo. Mas nós temos que lembrar que essa é uma imagem falsa. Não que não tenha reflexos da verdade, mas ela é europeia. Fisionomias europeias, roupas europeias, uma cultura europeia. Não sei se vocês notam, na imagem nós temos rostos europeus, nós temos uma arquitetura europeia, nós temos uma mesa em forma europeia, nós temos um padrão muito diferente do que é a cultura judaica do tempo de Jesus. Por que é importante falar disso? Eu acho importante a gente sempre, quando lê a Bíblia, eu valorizo a arte, valorizo toda a cultura que está atrás de nós, principalmente a europeia, mas nós não podemos nos esquecer de que a fé cristã, ela vem da cultura judaica. A cultura cristã, ela origina-se no mundo judaico. A educação cristã, ela origina-se no mundo judaico. A fé cristã, a salvação em Cristo Jesus, ela tem os aspectos e as características da fé, da cultura, da vida do dia a dia dos judeus, em primeiro momento. Então, eu quero com vocês compartilhar hoje um pouquinho essas ideias. Pensar um pouquinho como cristão, onde a gente pode aprender que essas pinturas típicas do mundo medieval, modernista, do renascentismo na Europa, que nós conhecemos destacando, descrevendo em cenas, o mundo bíblico, muitas vezes, elas nos causam impressões erradas. E por isso que eu quero hoje tentar, assim, talvez se eu possesse dizer, responder algumas perguntas que surgiriam, como de fato era o estilo de vida no tempo de Jesus. Eu já tentei responder isso um pouco com os outros episódios, os dois anteriores, e o de hoje, aprofundar um pouquinho algumas questões, principalmente voltado à educação no tempo de Jesus. Isso é bem interessante, muitas vezes se fala muito pouco. Nós temos, a primeira coisa que eu quero destacar em relação a Jesus Cristo e a cultura da sua época, é a própria menção ao nome de Jesus. Quando nós lemos Mateus 1, 21, a gente vai encontrar o anúncio de como ele vai se chamar, né? Ele vai se chamar de Jesus. Ele recebe esse nome. E nós temos que sempre lembrar que na cultura judaica, de onde vem a fé cristã, de onde surge todo o nosso conhecimento a respeito da salvação, dar um nome para uma criança, ou fazer essa oficialização do nome de uma criança, é algo muito importante, tem a ver com a personalidade da pessoa, com aquilo que se imagina que ela vai ser, ou aquilo que é colocado para que ela seja, ou até mesmo, na Bíblia, nós encontramos a mudança de alguns nomes, inclusive, né, Abraão, Abraão foi para Abraão, Saulo foi para Paulo, e assim nós temos vários personagens, onde a gente percebe que a mudança, às vezes, de nome, também significa um recomeço. Então, só lembrando disso, a cultura judaica, os tempos de Jesus, ela dá muito valor à questão do nome. Então, quando se ouvia o nome Yeshua, que é o nome de Jesus, o Senhor salva, as pessoas já, peraí, por que ele tem esse nome? Por que essa criança, esse menino, recebeu esse nome? Depois, aquele jovem, mais tarde, aquele homem, então, adulto, em seu ministério, por toda a Galiléia, Judéia, anunciando a palavra de Deus, a vinda do reino de Deus, proclamando a libertação aos cativos, trazendo, efetivamente, a salvação por meio da morte, na cruz, na sua ressurreição, esse nome chamou muita atenção. Para nossos dias, o nome Jesus, ele é fantasiado, obviamente, ele tem um caráter muito religioso, por causa da questão, obviamente, cristã, mas, nos tempos do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, nós sempre temos que lembrar que a cultura judaica, embora seja bastante influenciada pela cultura grega, em especial romana, o princípio judaico, da nomeação das pessoas, do dar nome, ele é muito forte, muito importante, e ele torna, sempre de novo, algo significativo. Quando você pronuncia, quando você ouve, quando você olha para si mesmo, como pessoa naquele período, você vai dizer, não, esse sou eu, eu tenho um significado, eu tenho uma razão para existir. Então, isso é bem importante. Eu estou fazendo aqui um comentário, em breve, a respeito do nome de Jesus, que eu lembrei de uma pessoa perguntando a respeito disso, um tempo atrás, e sempre bom esclarecer que a nossa cultura, ela não dá valor ao nome. A cultura de Jesus, o mundo onde Jesus nasceu, ele dá muito valor ao nome, ao significado. Então, se você conversar com um, talvez com um judeu, ou um oriental, principalmente dessa região, talvez hoje ainda, e na conversa, talvez ele vai perguntar para você o que significa o seu nome. Então, isso tem bastante importância. Uma segunda coisa que eu quero levantar aqui, que aparece muito nos textos bíblicos também, é a importância de um ambiente dentro da cultura judaica. Antes de entrar dentro desse texto que nós lemos, é o contexto da sinagoga. Nós temos que lembrar que o povo judeu, o povo de Israel, ele foi exilado durante o período babilônico para longe do templo, para longe da sua região. E para não perderem a sua cultura, a sua fé, as suas leis e tudo mais, os judeus se reuniam em pequenos grupos para estudar a palavra, fazê-la ficar viva entre eles, orar. e esses locais onde eles se reuniam passaram a ser descritos ou mencionados como sinagogas. Ou seja, surgiram as sinagogas no tempo do exílio. E quando o povo de Israel volta para o território de Jerusalém após a libertação pelos persas, o fenômeno da sinagoga, tanto em Israel como fora de Israel, ele continua. Nos tempos de Jesus, a sinagoga é um lugar onde todo judeu frequenta aos sábados para que se tenha a leitura das escrituras da Torá em especial, a discussão sobre isso e as orações e os louvores. Isso nós vamos perceber em todos os ambientes. E, obviamente, a cultura do templo, porque aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a cultura do templo, de ir ao templo, de passar lá, fazer as ofertas, entregar os sacrifícios, de levar a criança para que ela seja circuncidada, de participar das festas anuais, em especial a Páscoa, o Pentecostes e assim outras, mas em especial a Páscoa, nós temos aqui algo muito importante, que apesar de estar sendo, está sobre o domínio romano, toda a região da Judéia, a Galiléia, enfim, não se perde, não se perdeu a essência da vida de fé. Por mais forte que fosse o Império Romano, o Império Romano não impôs meramente a sua cultura ou a sua religiosidade, mas eles permitiram aos judeus permanecerem na sua fé. Isso é um fato importante a ser mencionado e a gente sempre deve lembrar disso. E aqui eu quero entrar agora especificamente. O que chama a atenção na leitura de Lucas 2, 40, 52, Jesus anualmente vai fazer essa viagem com os pais lá de Nazaré, na Galiléia, ao lado do lago da Galiléia, anualmente eles vão para Jerusalém, para o templo, para a festa da Páscoa. Agora, aos 12 anos de idade, Jesus está de novo lá no templo e acontece essa cena. E o que chama a atenção é que no tempo de Jesus, uma criança nos níveis sociais, econômicos, de família de Jesus Cristo, esta era uma criança que em tese não teria acesso à educação. Qual era a educação em Israel? As famílias que tinham mais vantagens, vamos colocar aqui dentro da cultura judaica, elas deixavam os seus filhos aos cuidados de um rabi, de um rabino nas sinagogas ou em Jerusalém ou em algum lugar para que a criança recebesse a sua educação. e isso basicamente acontecia por volta dos 5 aos 11 anos, 12 anos, porque aos 13 anos nós temos o Bar Mitzvah, que é a transição para a fase adulta da criança, onde ela assume agora a responsabilidade adulta como homem, os meninos em especial. E aí Jesus está lá no templo. No templo existem grandes mestres, rabinos, escribas, toda essa turma que conhece e entende da lei. Por que estou falando isso? Porque as crianças que eram educadas, elas aprendiam desde os seus primeiros anos, como eu falei, 5 anos a partir mais ou menos, a ler, escrever, fazer contas, resolver problemas e a base disso tudo era a Torá, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, número de Euteronômio e os profetas, Isaías, Jeremias, mas em especial a Torá, os 5 primeiros livros. Porque o judaísmo, o movimento rabínico também, entendia que a Torá era completa por si mesma para todo o conhecimento e era o princípio de toda a sabedoria. Então, se ensinava matemática, se a gente puder dizer dessa maneira, mas toda essa questão de administração financeira, de vida, a partir da Torá, das histórias da Torá, se ensina a história, se ensina todos os conhecimentos também que se tinha, se a gente pudesse dizer aqui de medicina, porque a Torá tem muitos elementos proibitivos em relação a algumas coisas que também é resguardar a saúde da população judaica. Então, tudo se ensina lá, basicamente. Então, até aí, basicamente, os 11 anos e também acontece, obviamente, a transição ou a passar adiante para as crianças o conhecimento da palavra de Deus, o inculcar na mente. E aí, a gente pode imaginar, a gente não tem muita informação disso, que a família de Jesus não era uma família que poderia colocar Jesus aos pés de um rabino. E, principalmente, após os 11, 12 anos, que era um período onde se começava uma espécie de escola superior, onde a criança, o jovem, ele poderia entrar para a lista de discípulos de um grande rabi. Se a gente pegar, por exemplo, biblicamente, a gente vai encontrar Paulo, que era um aluno, um discípulo de Gamaliel, um grande rabi judeu, e ele, logo após a sua pré-adolescência, então, aos 11, 12 anos, ele é educado aos pés de Gamaliel. Então, com ele, ele aprende todas as interpretações de leis, a vida judaica, a tornar-se também um grande mestre, e também um escriba, e, provavelmente, um grande conhecedor também de outras línguas, porque Paulo fala mais do que o hebraico, ele fala grego, ele fala aramaico, ele fala outras línguas que ele também aprende juntamente com isso, embora que ele também é um cidadão romano por causa da sua descendência de pai. Então, nós temos que lembrar aqui que a educação tem um fator muito importante. E aí, eu volto ao texto de Lucas 2, 40, 52. Jesus, quando ele está lá no templo, diante dos grandes mestres, diante dos rabis, dos escribas, dos sacerdotes, de toda aquela cena ali, fazendo perguntas e questionando, dando respostas, as pessoas estão admiradas. Maria guarda isso tudo no seu coração. Onde ele aprendeu? Como ele aprendeu isso? Em casa, sim, muita coisa se aprende em casa, no mundo judaico, daquela, a educação dos meninos judeus, das meninas também, as mães, os pais, eles ensinam a torar. Mas é interessante que Jesus tem um conhecimento profundo. O texto que começa ali descreve que ele crescia em conhecimento e sabedoria, ele crescia, se desenvolvia lá em Nazaré, lá na sua cidade após o nascimento de Belém. Ele cresce, se desenvolve, mas de uma maneira extraordinária. Isso chama muita atenção. Por isso que eu menciono, por isso que eu puxei o assunto hoje a respeito da educação, a respeito desse tempo, e muitas vezes nós não nos damos conta da importância que era ou que é Jesus, ele ter sido mencionado por Lucas, o evangelista, dessa maneira. Ou seja, ele foi visto e as pessoas que o viram se espantaram. Mas esse é digno de ser um aluno que está aos pés dos grandes mestres. Esse é digno de alguém que estaria frequentando as escolas dos grandes rabis, porque normalmente aconteceria o seguinte nesse momento histórico, nessa cultura. O menino, basicamente, as meninas ficam com as mães mais para que elas aprendam as lidas domésticas, que elas se desenvolvem e cresçam e vivam a sua vida a partir da cultura judaica. E os meninos acompanham mais os pais para que aprendam as profissões. E aí acontece o seguinte, um menino que não pode frequentar as escolas rabínicas, ele basicamente aprende apenas a profissão dos pais. Pescador, a profissão de Jesus, a carpintaria, ou seja, não só lidar com madeira, mas a construção. E um menino que estaria dentro de uma família que pudesse colocar seu filho aos pés de um rabi, os meninos aprendiam durante um período do dia, principalmente de manhã, a lei, a Torá, todas as coisas aos pés do rabi e durante outro período a profissão também. Então, isso é bem importante. A vida de uma criança na época de Jesus não era muito fácil. As brincadeiras, inclusive, embora elas fazem parte e são muito importantes na educação judaica, elas são geralmente em grupo e elas são direcionadas, a brincadeira é uma referência à vida adulta, mas a brincadeira de criança também. Então, nós temos, só para mencionar, nós temos isso diante dos nossos olhos. Muitas vezes, quando nós lemos os textos bíblicos, para nós, fica muito fantasiado por causa da cultura europeia e nós não nos damos conta de como era importante a educação dentro do contexto judaico, dentro da vida de Jesus Cristo nos seus primeiros anos. E aí, nós vamos agora para algo que chama a atenção, já que isso é tão importante, observem agora o seguinte que vai acontecer. Nos primeiros anos, as poucas coisas que a Bíblia relata e esse texto de Lucas 2, 42 fala sobre isso, Jesus, ele impressiona pelo seu conhecimento por quem ele é. Mas depois, o que impressiona é o que vai acontecer. Apesar de Jesus não ter se tornado um rabi pela formação, a partir do contato do discipulado com um grande mestre que geralmente era aí acompanhado por até em torno de 70, no máximo 80 alunos, discípulos, pelo que a gente sabe historicamente, Jesus não foi formado, não foi educado numa escola rabínica, Jesus é visto como rabi. Muitos textos onde aparece o relato da história de Jesus, nós vamos ouvir as pessoas dizendo rabi, mestre, se referindo a ele. Isso é bem importante. E aí eu entro agora na questão. Quando Jesus chama os seus primeiros discípulos ou os primeiros discípulos se colocam diante dele para os seguirem, Jesus os convida da mesma maneira como um rabi faz. Deixem suas redes e me sigam. Ou entram em contato e dizem Senhor, nós queremos te seguir por onde tu fores. E isso é uma cena típica da educação, da cultura do tempo de Jesus. Um rabi ele iria acolher crianças que se destacariam ou que seriam trazidas aos seus pés para que fossem educadas. Ou crianças escolheriam ou jovens ou famílias escolheriam para seus filhos educar esses filhos aos pés de um rabi, de um mestre que eles escolhessem, que achassem importante e fundamental. Então, o que acontece aqui? O círculo que Jesus faz ele é de um rabi também. Ele é de um mestre. Jesus constrói um grupo seleto de discípulos, basicamente doze, embora que em alguns textos a gente percebe que Jesus tinha mais. Inclusive, em um texto é mencionado que Jesus envia setenta discípulos para que eles anunciem o evangelho, o reino de Deus. Quem eram eles? Talvez era um grupo um pouco mais distante, a gente tem poucas informações disso, mas a gente sabe que Jesus escolheu especificamente doze para serem aqueles que Jesus de fato ensina. E uma coisa que chama atenção na prática do ensino da educação do tempo de Jesus com os discipulandos dos rabis de algumas linhas rabínicas é que eles andavam, eles percorriam durante o dia, depois dessa fase inicial, educação inicial, como a gente diria, mas depois quando eles entram na fase de realmente se tornarem discípulos de um rabi, alguns rabis têm a prática de andar, ou mestres têm a andar durante o dia inteiro, de manhã até de noite, andando ou caminhando e durante esse processo acontece a educação, por meio das conversas, do passar por uma cidade, acontece uma experiência e o mestre ensina, o rabi ensina naquela experiência os seus alunos com refeições, sentando à mesa, partilhando pão. Vocês talvez perceberam agora onde eu quero chegar nesses meus últimos minutos agora durante esse estudo de hoje. O quão é importante a gente refletir, fechar a nossa mente culturalmente formatada pelo mundo ocidental e tentar levar ela para o mundo oriental judaico daquela época de Jesus e entender por que Jesus agiu da forma como ele agiu e o que ele nos ensina com isso. Aquilo que Jesus ensina para os seus discípulos é muito interessante. Ele foi um rabi itinerante que convidou os seus discípulos a largarem tudo e discípulos que não teriam acesso, ou seja, condições de serem educados aos pés de grandes mestres. Pescadores, por exemplo. só mencionando os inúmeros pescadores que Jesus tinha como discípulos. Essa gente não seria educada aos pés de um Gamaliel, aos pés de um grande rabi. Mas de repente eles têm a oportunidade de se tornarem discípulos de alguém com um grande conhecimento. Eles deixam suas redes, os seguem e vivem a vida do discipulado de um rabi durante anos. Isso é bem importante. Eu menciono isso porque dentro desses movimentos judaicos de educação, de instrução, de escola, esse rabi itinerante que caminhava educando, ensinando os seus alunos, ele dependia muito da generosidade de onde ele chegava, do alimento, da manutenção de pessoas que sustentavam essa escola rabínica. porque na maioria dessas pessoas que seguiram Jesus não tinham condições financeiras para deixar tudo e seguir Jesus meramente. De onde vem o sustento? Há pessoas que o sustentam. E aí chama a atenção que nessa educação, nesse cuidado que Jesus tem, ele vai passando de cidade em cidade, de lugar em lugar. Em alguns momentos Jesus está sobre o mar com os discípulos, passando de um lado do lago da Galileia para o outro lado, onde acontecem milagres, principalmente no início do ministério, curas, enfim. Mas o que chama a atenção é que muitas e muitas cenas educacionais de instrução aos discípulos que nos servem hoje como instrução bíblica para a nossa vida de fé acontecem no momento da refeição. A refeição de Jesus, por isso eu mostrei a cena da ceia pintada por Da Vinci no início do nosso estudo de hoje. não acontecia nessa cena como nós imaginamos muitas vezes, mas ela acontecia em torno de uma refeição, principalmente no início da manhã ou no final da tarde, porque geralmente os judeus se alimentavam com refeições grandes, específicas, no início do dia e ao final do dia. E a gente vai encontrar Jesus sendo convidado para estar na casa de alguém para uma janta, para uma ceia. por exemplo, o Simão, um outro fariseu e outras pessoas aparecem na casa de Marta e Maria. Ele aparece em momentos onde há uma refeição. Jesus está debruçado junto com os seus discípulos ao redor de um alimento, isso pode ser talvez um tapete no chão ou algo mais baixo onde ao redor se debruçam, se deitam, se praticamente para se fazer a refeição, porque a refeição é um momento muito importante, que deve ser feito com muito cuidado, inclusive, e também ele é um momento de apreciação. Mas também é nesse momento onde surgem os grandes diálogos de ensino. A cultura judaica preservou, até hoje, inclusive, muito o ensino em torno do alimento. Então, quando a gente vê esses momentos bíblicos onde Jesus está em torno da mesa, acontece um ensino, às vezes até uma cura, nós vamos perceber que isso é muito importante. E disto, nós não podemos abrir mão para o nosso conhecimento bíblico e entendimento bíblico. O reclinar-se em torno do alimento, passar um tempo especial ali e principalmente preparar o ouvido para receber o conhecimento, isto é muito importante. Disto, nós deveríamos ainda nos nossos dias aprender grandes lições e nos debruçarmos mais. E eu menciono, só para finalizar, ainda, a importância que foi e que é a ceia, a última refeição com os discípulos que Jesus preparou ou mandou preparar. talvez nós muitas vezes não nos damos conta quando participamos da ceia dentro da comunidade o quão importante é o momento educacional, cultural em que Jesus está junto com aqueles discípulos. Onde as instruções, a reflexão, a experiência em comum e o compartilhar da vida se tornam educação, se tornam fundamentais para que aconteça o entendimento daquela cena para nós ainda hoje. Eu queria hoje levantar estas questões da educação, da cultura de Jesus e lembrar que apesar do mundo de Cristo Jesus ser dominado por um império romano, o que prevaleceu foram os princípios de educação, de instrução, de perpetuação da palavra de Deus que já estavam incorporados dentro do mundo e da mente, da mentalidade judaica. E isto nos serve como modelo, como padrão muito importante para os nossos dias. A cultura bíblica do ensino cristão a partir da escritura sagrada é fundamental para os nossos dias para que nossos jovens, nossas crianças e jovens, nós como pessoas adultas, também nossos velhos estejamos em comunhão crescendo e nos aprimorando na palavra, na comunhão mas na educação para que haja um viver em prol do reino de Deus em prol de uma vida para o Senhor. Este era o meu destaque para hoje uma reflexão a respeito da educação do tempo de Jesus. Eu quero te convidar agora estamos entrando no tempo do Advento. Este do próximo domingo 29 de novembro é o primeiro domingo de Advento de 2020. Talvez faça um culto doméstico. Tente viver uma experiência educacional em família ou em amigos principalmente nesse tempo de pandemia acho que isso é mais possível para que haja algo que possa ser mais significativo para a tua experiência de vida de fé dos teus filhos da tua família dos teus amigos. Tente acho que vale a pena a gente aprende muito com essa cultura judaica com esse mundo onde Jesus nasceu que formatou a cultura cristã que nós temos em grande medida claro ela é influenciada por outros fatores mas a cultura cristã basicamente ela é educacional ela ensina ela instrui ela lembra ela mantém viva a memória daquilo que Deus fez e fará e nas experiências do dia a dia e muitas vezes em torno de uma mesa. Deus te abençoe um abençoado entendimento dessa palavra e o viver também daquilo que Cristo nos ensinou como nosso grande mestre nós que somos seus alunos eternos e assim desejo que todos vocês sejam eu também quero ser até uma próxima vez Tchau 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 Tchau